Consumida de história, oferece-se uma cura, 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 cura Me superar, me salveu e cada vez um morrer de planta E bem-vindo é, a mente de si, né? Pelo amor, já te consta, hoje a paz é, mas entende lá, eu vou te lutar Eu vou te lutar, hoje a paz é, mas entende lá, eu vou te lutar Eu vou te lutar, hoje a paz é, mas entende lá, eu vou te lutar Eu vou te lutar, hoje a paz é, mas entende lá, eu vou te lutar O meuивают e cada vez um morrer de planta Amém. 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 Amém.